Olá família, vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu nos dias anteriores? Apareceu essas nuvens da NASA no Twitter, certo? E as pessoas falando, olha o que está acontecendo com a Amazônia, as fumaças que estão saindo de lá. Eu fiz um videozinho, né, que virou meme viral, o cara falou, o cara está duvidando da NASA, mano, é o antinasa. Eu falo no seguinte, olha minha família, essas nuvens são de H2O. Nós vamos aprender nesse vídeo a diferença entre uma nuvem de H2O e, por exemplo, uma nuvem de CO ou de CO2. Ou mesmo de CH4, completamente diferente uma nuvem de carbono para uma nuvem de H2O. Mas não é o suficiente a verdade no mundo de mentiras, no mundo de lacrons. Todo mundo quer dar um de lacron agora? Estão aproveitando o momento? Aproveitem, continuem lacron, continuem lacrondo para nós, né? Nós entramos aqui no Twitter e está promovido aqui, ó. Lacron pede mobilização de todas as potências contra foguinho na Amazônia. O presidente da França fez um pronunciamento antes do início da cúpula do G7, que acontece neste fim de semana na cidade francesa de Biarritz. Macron já havia defendido que a questão da floresta amazônica fosse debatida no encontro. O G7 reúne a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Tinha até uma foto lá, tinha foto do Trump, está do lado dele. Trump já nos disse, não se preocupe, Bolsonaro, todos os heróis americanos estão do lado agora do nosso. Se alguém vier meter o bobôzinho aqui, o bobô, né? Vem lacrondo, vem quem ir para a Amazônia para você ver quem aqui é o nosso aliado. Então agora vai ter que falar merda lá no G7. Ou seja, não importa a verdade para vocês, tá? O que importa para esses caras aqui que a gente está vendo é só a lacração. É só o quanto você pode lacrar. Acabou a Amazônia, precisamos salvar o planeta. O Macron, o herói do planeta, o globalista, preocupado com a Amazônia, tadinho. Então, aqui vocês podem observar imagens de uma cidade com um foguinho nela. Imagens mostrando nuvens completamente pretas. Imagina uma nuvem dessa cobrindo a Amazônia, o apocalipse que seria. Realmente, teria acabado a Amazônia. Se esses emocionados, se esses vermelhos tivessem completa razão, seria o fim da Amazônia hoje. Mas o Pajé disse que a nuvem era de H2O. O Pajé disse. Ele falou, não, não é preta. Não é preta, não. Aqui nós temos a imagem de um vulcão espelhendo uma nuvem cinza, preta. É isso que eles fazem. E tem lá carbono, caso você não saiba. E temos outra explicação, caso não tenha ficado muito claro para vocês. Olha, nuvens de cinzas e gases. Você quer um incêndio? Você quer um foguinho? É isso que acontece. Tá bom? Agora, o que nós temos aqui, o ciclo das águas. Já ouviu falar do ciclo das águas? Parece que por dissonância cognitiva as pessoas não sabem mais o que é ciclo das águas nesse Brasil, né? Esse lacração aí. Tem de todos os lados. A lacração não espere que só seja um lado, não. Todo mundo quer lacrar. Nossa! Meu, que bobo. Assunto sério. A NASA falou que a Amazônia já era, mano. Lacron falou, mano. Lacron tá vindo salvar, mano. Tá bom? Tá bom, H2O. Então, vamos lá. Aqui nós temos a famigerada imagem que viralizou, tá? Eu pergunto para vocês quantos pontos brancos você encontra nessa imagem. Quantos pontos brancos? Tem imagem aí que foi tirada por um drone, né? Porque satélite não existe. Foi tirada por um drone. Como se fosse difícil tirar uma foto de drone assim, mas tudo bem. Foi tirada por drones. Vocês conseguem ver aqui os drones mostrando para você fumaça cinza, preta. Ou o pajé que não vê a NASA. Não tá ligado na NASA o pajé. O pajé não acompanha a lacração. A lacration. O pajé não sabe. Mas o pajé olhou e falou, eu já vi isso em algum lugar. Onde que eu já vi uma coisa dessa na minha vida? Onde que eu vi uma coisa dessa na minha vida? Branco, no céu. Será que é água, cara? Será que esse branco todo aí é água chegando? Mas existe uma grande diferença, né? Entre água e foguinho. Vocês não acham assim que existe uma pequena diferença? Porque se for foguinho em toda essa região, acabou mesmo. O NASA mostrou, acabou. O estagiário da NASA falou, acabou. Acabou. Já era. Não tem mais Brasil. Mas e se for água? E se for água? Se for água, a gente vai ver esse videozinho aqui, tá? Não sei nem se... Eu vou mostrar pra vocês meu novo headset, né? É o Cloud 2. São os melhores que tem. Obrigado a quem contribuiu aí no canal. Vamos pôr aqui o audiozinho. Nesse momento, na Amazônia, tá? Tem mais de 210 mil views. A Izani Kalapala, pra quem não conhece, tá? Ela aqui, ó. Indígena do século XXI. Apresentadora. Youtuber. Tem o e-mail dela aí, ó. Seguidores, tá? É uma indígena aqui, tá bom? Chuva. Chuva. Aqui é Belém do Pará, Amazônia. Olha aí, Europa. E meu irmão aqui, Belém do Pará. Olha essa chuva que tá caindo aí, ó. Avisa a Europa que aqui tem chuva. Negócio de fogo. Avisa o Macron na Europa. Avisa o Macron na Europa. Que o pajé ganhou da NASA. Tá? Que é pra ouvir o pajé. Não, que é pra ouvir o pajé. O pajé falou é H2O, minha família. Vocês não botam a fé, não? Tá bom, então toma aí, mano. Né? Toma aí. Tá caindo a chuva aqui, meu irmão. Quero ver um fogo resistir a esse temporal aqui. Caleção. São mais ou menos 3 horas da tarde. Cadê o Macron? Cadê o Macron? 3 horas da tarde. O Macron tá lá no G7, mano. Falando... Amazônia, vocês têm que ver a Amazônia, cara. É o fim da Amazônia. Manda chuva, senhor. Pode mandar chuva. Apaga esse fogo. Esses vagabundos que estão colocando fogo na Amazônia. Olha a Deus mostrando que ele é Deus aí, ó. Estende, senhor, essa chuva sobre Roraima, sobre Macapá, sobre o Amazonas. Isso porque aqui é verão. O inverno acabou. O inverno foi de dezembro... Acabou. Acabou. Você tá entendendo? Toma essa. Toma essa. Todos vocês aí, vermelhitos. Vermelhitos, ó. Paguei um palco aqui, ó. Sabe por quê? Porque os membros, né? Verde e amarelo são diferentes dos vermelhinhos, né? É diferente, né? É diferente. Apoiador. O cara trabalha, pança. Aí dá pra apoiar, né? Os canais de direito. Aí fica com inveja, né? 210 mil views. Quero que isso chegue no mundo inteiro, mano. Chegue no mundo inteiro. Estou vendo na Amazônia, cara. Pode ir. Quantos caras lá no G7 contando a maior mentira? A maior mentira que você já viu. Né? E a chuva começou ontem. Não começou hoje. Não começou hoje, dia 24, dia que eles estão lá. Já começou ontem. Então, assim, tá chovendo na Amazônia. Não para de chover na Amazônia. E os caras estão lá no G7 contando mentirinhas. Né? Pra o quê? Pra abrir as fronteiras e falar assim. Pode vir. A floresta não é sua. É sua mesmo, Macron. Você disse que era sua. Então é sua. Aí vem a Merkel falando que é a casa dela. Ô, G7. Que coisa é essa, Nója? Ô, Trump. É hora do Trump mostrar que é nosso aliado, né? Trump, você é nosso aliado mesmo? Mostra aí pra esse lacron que é que manda aqui na América. A Amazônia é nossa. Tá? E a próxima vez que o imbecil fala pra você, tá? Que a Amazônia acabou. Que tem foguinho na Amazônia. Desconfie, só desconfie na informação. Só desconfie, assim. Só pense, assim, um pouquinho. Nossa. Será que realmente, assim, acabou a Amazônia, assim? A NASA mostrou foguinho. A NASA teve que retirar aquilo. A NASA retirou aquilo, mas não é o suficiente. Porque você sabe como funciona isso daqui. Uma vez que contou uma mentirinha na internet, ninguém mais quer saber da verdade. Eles não estão se portando com a verdade. A turma da Lacration falando, nossa, o Macron é o homem mais legal do mundo. Meu filho, meu filho, tem várias coisas estranhas aparecendo sobre o Macron. Várias memes aparecendo sobre o Macron. Eu só acho bizarro que a Amazônia tá debaixo d'água nesse momento. E os caras falando que é exatamente o oposto. E se isso não exemplifica pra vocês, sabe? Como funciona exatamente esses vermelhos. E tem agora os rosas também. Notem os rosas. Chequem no vídeo anterior. Os rosas são os regressistas. Esquece dos vermelhos. Isso é coisa do passado. Isso é coisa do Lula. Agora são os rosas. Igual esse Macron aí. A rosinha regressista. Não vamos deixar passar, não. Esses caras achando que Brasil é o quê, velho? Brasil é pajé, mano. Aqui não é NASA, não, tio. NASA não cola, não. Chama a NASA aí pra explicar as nuvens, as chuvas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.